Saliência, já está mandando nudes. A minha avó, quem que é isso, nudes? Eu falei... Oi, hamburgueros! Eu sou a Paula. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos caçadores. Eu tô parecendo uma professorinha do amor, mas eu tô aqui pro Natal. É que eu amei esse óculos. E vou fazer pra vocês hoje, meninos e meninas, a resenha dos panetones mais baratos do Brasil. Os mais esquisitos que a gente nunca ouviu falar, aquelas marcas que... Já vou trazê-las, já vou trazê-las. É, põe aí. Família, de Luca. Luca, meu primo, um beijo. Mentira, é Lucas. Eu ia falar, de que esse aqui é de Luca? De Luca. Romanato. Esse aqui, ó, chocolate com marshmallow. Esse é Romanato também, mas esse é pão de mel e esse é marshmallow. E esse aqui, esse aqui é chique, cara. Esse aqui é coisa de grão fino. Vem dentro de um balde. É quase bancando fino, porque esse aqui vem no balde. E o nome dele é panetone trufado brigadeiro branco. As estrelas da noite e a cereja do bolo. São panetone de 99 centavos. Ele é cereja mesmo, você coloca aqui em cima, parece que é uma cerejinha. E temos um outro, panetone Peppa Pig. Papai Bobinho. Isso é muito adulto. E aí, aquele meme, ela sentando a pica preta. Ela senta... Não pode... Ela senta, ela senta, ela senta... Já viu, tem um... Fizeram as balde. Isso é muito bom, Coro. Isso é bom para quem fica falando, Ai, Juliana, vocês são muito infantis. Então eu vou falar, você gosta do conteúdo adulto? Ela senta na pica preta. Ela senta na pica bronca. Vamos começar com... Família, fala mal de mim. Todo dia eu casei com o Paulo, ele continua. Falando mal de mim, igual meu pai, minha mãe. Que mentira, eu só falo bem de você, cara. Tchau. Isso aqui abre de lado. Viu, reclamei, reclamei, reclamei. Fizeram uma embalagem que não abre embaixo, abre de lado. Já melhorou um pouquinho. Olha o negócio para abrir, quase mal gema, pega o alicate. Chama o Dejaí para abrir isso aqui, vai, Dejaí. Dejaí vai chamar um maçarico para cortar isso daí. Ele tem um cheirinho forte, não estou sentindo aqui. Ih, esfarelento. Meio esfarelento, bolhudo. Cheio de bolha de ar dentro. Mas vamos ver se ele desfia, ó. O chocolate é praticamente só uma pincelada. Não está desfiando. Ah, está desfiando um pouquinho. É, levemente desfiador. Ele está desfiando um pouquinho, mas como ele é esfarelento, ele meio que desfia esfarelando. Vamos provar? Nossa. O Tommy dá de mil a zero. Massudo, sem gosto. Nheco, nheco, que é quando faz. Não compre. Olha, se você quer brigar com a família, é esse mesmo que tu tem que levar, o Família. Tem panetone quase tão barato quanto um real mais caro e que é muito melhor. Qual é o próximo? O próximo a gente vai provar essa delícia, essa coisa rica do Romanato, pão de mel. Pão de mel. Isso aqui chamou a nossa atenção na hora. Esse aqui custou R$11,99. Barato, mas não tão barato assim, né? É, porque se for ruim, vale mais a pena comprar o Balduco. Já tá mais caro que o Tommy e próximo ao preço do Balduco. Cara, tem um cheiro de alguma coisa que eu não estou me lembrando muito bem. Tem um cheiro de química. Ele é bem pretinho, ó. Ele é muito pretinho mesmo. É melequento, hein? Acho que é calda, não sei. É uma calda que... Ele fala que tem recheio de doce de leite. Tem 400 gramas. Que medo. Caraca, ó. É o doce de leite mesmo. É, já está escapando pelas laterais. O Paulo vai ter que cortar aqui. Não, deixa que eu corte, que ia ficar... Ih, caiu tudo. Hum! Sua cara tá melhor de todas, cara. A coisa mais... Esse vídeo é feito pra ser engraçado, tá, gente? A coisa mais engraçada do vídeo é a cara da Juliana. E o barulhinho de chocalho da cabeça do Paulo, né? Porque eu já mandei ele tirar esse arco. Tem recheio. Tá macio, né? Tem recheio, tá macio, desfia? Não. Desfim esfarelando. Vou comer, já. Posso te falar um negócio, não, amor? Gente, eu sei que vocês ficam chateados. Vocês não gostam quando as pessoas criticam as coisas. Vocês têm que ter pena? É de injustiça com o ser humano, cachorros, bichinhos. Com panetone, não. Se o panetone é ruim, eu tenho que falar pra vocês... Ah, e tem outra injustiça também. Injustiça com o seu dinheiro. Porque isso aqui foi R$11,99. Não é barato. Dá pra comprar panetone muito melhor que isso. Quanto ele valia? Um real? Eu acho que nem um real, né? Não, um real. Por seis e pouco, tem aquele balduco que é MM. Que é pequenininho, mas é muito gostoso. Gente, sério. É melhor você comprar um pequenininho que você vai comer gostando do que isso aqui que você vai comer um pedaço e vai ter vontade de jogar o resto fora. Não dá. Eu vou fazer igual o Henrique, meu filho. Não. Esse panetone é de quem, Juliana? É de Luca, peraí. Panetone de Luca. Lucas, mandar um beijo pra você. Se bem que agora ele tá grandão, né? Agora ele não tem mais essa voz. Agora é, falaram no meu nome, que ele tá virando um homem, né? Meu primo Lucas, ele era o primo mais novo por muito tempo. Eu achava um desaforo. Lucas, tu sabe disso, né? Eu, com 30 anos, me mandavam lá fora comprar refrigerante e cigarro pros coroas. Enquanto isso, ele sentado na... Ele jogando videogame, eu falava assim, peraí, 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 tudo tem seu tempo, hierarquia. Agora eu mando em você, vai lá fora comprar refrigerante. A minha avó, ele não sabe. Falei, vó, com 18, ele já está fazendo saliência, já está mandando nudes. A minha avó, quem que é isso, nudes? Eu falei, pinto de fora. Para, ele não faz isso, não, falei. Não, vó, fala assim, elizinho não faz isso, não, tadinho. Ele é pequenininho. Faz pior. Né, dona Melinha? Ele vê a Chimba das meninas. 18? 18 já vê a Chimba, né, gente? Fala sério. Se vocês concordam, você quer ver aqui embaixo, Chimba? Eu já vi a Chimba com uns 10 anos de idade. Mentira, na televisão? É. Ah, pô, na televisão não conta. Ao vivo, eu comecei com 15 anos, acho. Que isso, cara? Você não tem que contar essas intimidades na internet, não. Não, achei que era pra falar. Vamos dar uma olhadinha aqui no Dilucca, como é que tá a situação dele. Ele é macio. Ele tem uma cara de pão, né, do que de panetone. Apesar que panetone é pão do Tony, né, então... Tem recheio. É, tem umas bolhas de ar aqui. É, sugerir, sugerir. Quanto foi o Dilucca? 5,99 que custa você, Dilucca. Ah, 5,99 não é ruim não, o Dilucca tá dando banho nessa galera que foi antes, é. Tipo um tome um pouquinho piorado. Tome que tomou umas porradas, sacanagem. Gostazinho, não é ruim não? É, a massa é meio bolinho, né, desfia, mas não desfia. Tem pouco chocolate, maçalucuda, assim, mas assim, comparado aos outros, ele tá melhor. É. Então, Dilucca, tu se deu bem de a gente ter provado os outros primeiro, senão acho que a gente ia falar mal de você. Bom, agora vamos no romanato. Eu não vi. Esqueci de falar pra vocês, que olha o que aconteceu. Chocolate romanato com marshmallow. Eu estava com boas expectativas nesse panetone. É, então... Mas agora eu já estou com medo. Ele é de marshmallow por dentro, chocolate e marshmallow. Olha por dentro. Vamos lá, conta comigo. Três, dois, um... Só tem quatro olhos. Meu Deus do céu. Eu não sei se isso é bom. Eu vou até fazer a boca dele aqui, ó. Eu vou fazendo a boca nele. Tá de sacanagem comigo? Aí eu sou gostoso ou vai se arrepender? Vamos provar? Vamos provar. Quanto foi esse também? R$11,99. R$11,99. É, marshmallow não é uma coisa tão difícil assim de fabricar, né? Nossa, gente. Ah, cara, tá muito difícil fazer esse vídeo. Vou ser xingada até a minha alma. Sabe qual é o problema de fazer esse vídeo? Nossa, a desfarela... Caraca, a desfarela, sim. Tipo, tu pega e ele já desmancha na tua mão. Gente, marshmallow. Tipo, pega a areia. Que você pega a areia e ela vai escorrendo entre os dedos, é a mesma coisa. Marshmallow, é uma coisa muito fácil de fazer. É clara de ovo e açúcar. Mas sabe qual é o problema? É que deve estragar. Aí a gente deve ter que fazer um creminho com gosto de... Cara, é muito ruim o marshmallow. Gosto de química. Gosto sabe de quê? Daquele sachê de coisa pronta que tu compra no mercado. Não deu. É disso que tem gosto. Olha, romanato, não deu. Não é bom não, gente? E a parte que não tem marshmallow, essa parte do pão mesmo, tem gosto de pão. Sabe aquele pão australiano? Mas sabe quando fazem a cópia do pão australiano que é um pão australiano ruim? É o mesmo gosto. Se você ficou com pena que a gente falou mal do romanato, não fique com pena. Vai na sua cozinha, pega um pão, passa uma manteiga, que é melhor que isso daí. É verdade. E o gosto é mais ou menos o mesmo. O problema do romanato, o chocolate marshmallow, é que ele mirou na Inhabenta, acertou na Dona Benta. Não deu, não deu. Agora a gente vai pra esse daqui que é a linha Deluxe Luxo Premium. Banetone trufado. Gente, aí vai chegar, a gente vai receber um e-mail amanhã da Romanato querendo mandar uma cesta pra gente. Toda vez que a gente fala mal, eu vou contar isso pra vocês. Acontece mesmo. É só a gente falar mal de um produto aqui no canal ou lá no Instagram que a gente recebe no mesmo dia já um e-mail falando Oi, caçadores, adoramos o trabalho de vocês. Mentira, já não conheço. Quero mandar um caminhão pra vocês. Não, e é sempre assim, adoramos o trabalho de vocês. Mentira, nem conhecia. Descobriu que alguém foi lá contar pra eles. Mentira, não tô morrendo de raiva porque a gente falou mal de todos os seus produtos. Aí eles viram e falam assim, gostaríamos de presentear você pelo vídeo lindo que vocês fizeram, sendo que a gente meteu o pau. Aí a gente fala pro Paulo assim, não, eu não quero. Até porque eu comi os produtos que eu achei ruim. Aí mesmo assim, eles descobrem nosso endereço e mandam pra gente. É igual que teve uma treta, um dia eu vou contar essa treta, gente. Um dia eu vou contar aquela treta pra eles, porque as pessoas até hoje não entendem muito bem o que aconteceu com aquela marca de requeijão cremoso. Mas um dia eu vou contar os desaforos que eu tive que eu vi no telefone. Mas guardei, porque depois Juliana é barraqueira. Eu guardei. Eu guardei no coração, ó. Não esqueço não. Esse custou R$14,99. Vem num balde. E é linha premium, mas aí eu não sei se ele é premium só porque tem um baldinho e o conteúdo é a mesma coisa dos outros ou se ele realmente é um pouco melhor do que os outros da mesma fábrica. Premium, premium ele não é porque não vem nem chocolate em cima. Então pra ser premium ele deveria virar uma cobertura de chocolate. Nossa, vem um óleo em volta. Não é sacanagem não, ó. Mas deve ser do trufado. Do trufado, só que do trufado tava bom. Parece que tá macio. Agora vamos ver o recheio de chocolate branco. Ué? Que isso? Ué, como é que pode isso, gente? É branco e marrom a mesma? Estão parecendo espinhas, sacanagem. Que coisa, espinhas com pus, né? Parece que eram bolas reche... Gente, eu não tô entendendo muito bem. Eu vou ter que partir mais esse chocolate, esse panetone. Vamos abrir aqui, bem no meio de uma bolinha dessa aqui, ó. Ó, vou fazer assim, ó. Pra ver se vai mais, ó. Aqui na caixa, ó. Na caixa, o rolê tá diferente, hein, Romana? Não tem nada a ver. Compare, compare. Compare! Aqui a gente mata a cobre e mostra o Paulo. É aquela parada, falar mal sem argumento, realmente não é legal. Agora... Contra fatos não há argumentos. Tô ficando enjoada, gente. Tanto panetone. Quando minha mãe vier e falar que é um panetone na seia, eu vou falar... Mãe, não faz isso. Jeito triste de ter você. Posso falar? Pode falar, meu amor. Pode falar. Então, o pão... Tem gosto de pão. Não tem aquela essência. Pra quem não gosta de essência, é até bom, né? E o brigadeiro? E o brigadeiro eu não achei tão ruim, não, tá? Você achou ruim? Achei químico. É, ele é químico... Mas tu vai cagar mal pra caramba depois de se ver. Porra, né? Ele já caga mal normalmente. O problema é que eu tô achando ruim com o meu panetone e depois ainda vou achar ruim na hora que ele sair. Sim. E outro pior ainda, que eu não tenho nada a ver com isso. Sinto o cheiro. Ah, cara. Mas pelo menos, se você comprar esse aqui, você come pipoca depois vendo o vídeo. É, vira um maldito de pipoca. Você leva pra praia, pros seus filhos brincarem. Inclusive, o romanato valeu. Eu vou botar no banho dos meninos, eu vou fazer assim, água na cabeça deles. Coitada, vai afogar os meninos enquanto eu tô tá água. Agora, o próximo são mini panetones. Esse aqui custou R$0,99 e esse aqui que é da Santa Edivirges. É Santa Edivirges que se fala, né? Acho que é... Edivirges. Esse aqui custou R$1,99. Esse aqui é da Peppa Pig e esse aí é o da Romanato, de novo. Ah, meu Deus do céu. Ele é do tamanho daquele panetonezinho de M&M's, ó. Os dois tem menos ou menos o mesmo tamanho, né? É, vamos ver assim, já vamos partir aqui de cara. A gente parte com a mão mesmo. Vamos provar o romanato primeiro porque eu já sei qual é o resultado. Partindo o romanato, você vê que tá ressecado. Mas ele tem mais bolha de chocolate que os grandes, por incrível que pareça. É verdade. Por incrível que pareça, ele é melhor do que os outros de R$14. É só porque ele tem mais chocolate. Peppa Pig! Parece até que é integral de tanto que desfia esse troço, gente. Ai, meu Deus do céu. Dá não, Brasil. Ele até é desfiadinho. Santa Edivirges é coisa boa. Esse tem gostinho de essência de laranja. Ah, esse tem gosto de panetone? Tem. O Peppa tá melhor. É, papai bobinho, você está certo. E aí você me pergunta, Juliana, pra que você fez esse vídeo só pra humilhar os panetones que são coitados e têm direito de ser felizes? Não, foi pra mostrar pra vocês se existe opção mais barata que vale a pena. no mercado ou marcas desconhecidas que na verdade são muito gostosas. Então o objetivo desse vídeo foi exatamente esse. Qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que vale muito mais a pena você pegar R$1, R$2 a mais e investir num Tome ou num Balduco. E não vale a pena, não gostei de nada e o menos piorzinho por incrível que pareça foi o Peppa Pig de R$2. Não odeia, gente, porque a gente só veio aqui ajudar você a economizar o seu rico dinheirinho, dar valor no seu dinheirinho, porque não tá fácil. Então aperta aqui o vermelhinho e já se inscreve no canal porque tem outros vídeos de panetone aqui. Vou deixar uma playlist pra vocês verem os outros vídeos. Tem panetone chique também, tá? Sim. Tem panetone da Offner, tem em Copenhague, tem Cacau Show, tem Balduco, tem todos do mercado que a gente fez. Então esse daqui a gente fala e aquele casal que fez um monte de panetone vagabundo? Não, gente, a gente fez panetone de todos os tipos pra todos os bolsos. E até a próxima!